Polimê, 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 baby Polimê, 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 baby Bucamiste e fadiga, não bucamiste e complica Fica calma, relaxa, isso chintie Não quer trazer aquela menina Que lá no fundo está viva Nem camista e palavras Isso chintie Não está a viver um sonho Um coisa além de todo Não está a portar, gente sabe Menino, está a passar, sabe Isso quer viver um sonho Um coisa além de todo Menino, está a passar, sabe E são cinti, e são cinti Polimê, 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 baby Polimê, 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 baby Polimê, 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 baby Polimê, 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 baby O camis de fadiga, nunca burraiba De favor, tenha calma Sucutão, amor, sucutão Na vibe atrás, mingê Por longe, uma tempo de jus que tem A mim nudo na boca Sucutão, amor, sucutão Não há vivido um sonho Toma-me o coração, botulho e quer Fiança na minha mingê Sompa-me o fiança Para não viver esse sonho Sompa-me o pegar um outro amor Fiança na minha, bebe Oh, fiança Polime, 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 baby Polime, 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 baby Vi não pegar um amor Polime, 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 baby Polime, 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 baby O amor são muito bom Chintil, chintil Mais um bocado Sifle, rufle A mim cobinada Chintil, chintil Mais um bocado Sifle, rufle A mim cobinada Polime, 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 baby Polimê, 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 baby Bina, perda, polimê, 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 baby Polimê, 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 baby No barça muito O barça muito O barça muito